Olá pessoas incríveis da internet Karen Bachini aqui para mais um filme E o filme de hoje terá participação Especial de Ariana Grande Sim, Ariana vai vir aqui Trazer as maquiagens dela Na verdade quem trouxe as maquiagens dela Foi o correio, tudo bom Foi a Embortes MDM Porque ela não, ela se recusou Ela falou amiga não tem como eu ir pro Brasil E aí eu fiquei esperando vários dias O que? Eu comprei a linha De maquiagem da Ariana Grande E hoje a gente vai testar Então vou contar, não vamos falar mal De ninguém, tá? Só das maquiagens se precisar E queria agradecer muito a Dona Sou Smile para patrocinar esse vídeo Fazer ele possível, tá bom Todo mundo agradecendo a Sou Smile Agora, 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 lá no Instagram da marca Todo mundo, obrigado a Sou Smile A Sou Smile é uma marca de alinhadores Invisíveis que é assim Eu a minha vida toda Usei aparelho, alguns tipo Todos colados Eu já usei aparelho móvel também E eu já usei o metalizado Eu já usei também um que seria tipo Da cor do meu dente E todos eles me incomodavam muito E no final eu não chegava no resultado estético que eu queria Porque os meus dentes no final Nunca ficavam alinhados do jeito que eu queria Bonitinhos, todos lindinhos Parte disso por um problema que eu tenho É que um dos meus dentes é É colado no osso, é um negócio assim Eu tenho um vídeo contando sobre os meus tratamentos E o que que funcionou Mostrando antes e depois, inclusive Que eu vou deixar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição E o alinhador que me ajudou Isso eu posso dizer tipo assim De consciência limpa Quem chegou no resultado que eu queria Foi a dona Sou Smile Muito obrigada Quando eu coloquei o meu aparelho invisível da Sou Smile Ele já era uma tecnologia incrível Vocês vão ver no vídeo Era super, super, hiper transparente Só que agora eles têm uma tecnologia nova Que é ainda mais transparente Que tipo assim, não dá pra você ver Tipo, não dá Eu não sei o que eles estão fazendo aqui Que tipo de material é esse? Olha só, esse aqui é de baixo Olha, esse aqui é de cima Sumiu, olha aí Essa é a minha contenção E ela é feita do mesmo material dos aparelhos Que você hoje, se optar por colocar um aparelho invisível na Sou Smile O seu aparelho será desse material 4K, gente Gente, é sobre isso No caso, os alinhadores eles substituem o uso do aparelho normal, né? Pra você conseguir esse resultado bonito E é uma coisa que não incomoda Por exemplo, a experiência que eu tive com os aparelhos tradicionais Sempre foi tipo assim, de corte na boca Muita dor o tempo todo E eu acho que o pior pra mim era não chegar naquele resultado que eu queria No tempo em que eu queria Não conseguir ver o resultado que eu tava com um monte de metal na frente da boca, sabe? Então eu não conseguia ver se o meu dente tava do jeito que eu queria E outra coisa que me irritava muito Era que os dentistas sempre me prometiam um tempo de tratamento E nunca era aquele tempo A primeira vez que eu fiz Me prometeram que em 4 anos o meu dente tava... Estaria alinhado, sabe? Eu era adolescente Daí Eu usei aparelho 8 anos e o meu dente não ficou alinhado Aí eu tipo assim, tô... Não! Assim, uma das coisas que eu gostei muito na Soul Smile Foi que o tratamento durou o tempo que eles me disseram que ia durar E eu também gostei muito do atendimento Tipo, quando você entra no consultório da Soul Smile Não parece um consultório de dentista, sabe? Parece, não sei Uma loja muito legal E coisa de... Da geração nova Não sei, gente Não parece um consultório de dentista Não é tudo branco, assim Então, essa foi uma coisa que me deu mais segurança Porque todo mundo, no fundo, tem um pouquinho de medo de dentista Ainda mais Ah, se tiver que usar maquininha, meu Deus Então, quando eu entro no consultório de dentista E já olho a maquininha Eu já fico assim, né? Tremendo Então, lá é totalmente diferente Quando você vai fazer a sua avaliação Se você desejar optar pelo aparelho invisível da Soul Smile Funciona assim Você vai fazer uma pré-avaliação Que é online Não tem custo nenhum É só fazer Então, você pode fazer agora Clica aqui embaixo do link E faça a sua avaliação E aí você já vai entender Quais são as suas necessidades Quanto tempo duraria o tratamento E se esse aparelho Ele é indicado pro seu caso Aí, depois que você fizer isso Se você gostou Gostou, tipo, do valor Gostou do atendimento Gostou do... De como a proposta do seu tratamento vai ficar Aí segue pra alguns exames presenciais E eles fazem tudo dentro do consultório da Soul Smile Outra coisa Eu não sei mais como funciona hoje em dia Porque a última vez que eu coloquei Aparelho fixo Tipo, sem ser a Soul Smile Foi uns seis anos atrás Mas uns seis anos atrás Você tinha que ir no consultório do dentista Daí você tinha que marcar exame Daí você tinha que ir no laboratório fazer exame Daí você tinha que pegar o exame E levar pro dentista E tudo isso era um saco E quando você opta por fazer a Soul Smile É tudo no mesmo lugar Você ali no dia que vai fazer a sua consulta presencial Você já faz tudo isso Eu achei, nossa, mágico Mágico Não é a experiência chata de dentista Você também não vai precisar moldar com aquela massa Que você quer morrer, sabe? Porque a moldagem toda Ela é feita de um scanner 3D Então a pessoa vai escaneando os seus dentes E vai aparecendo na tela Sua boca renderizada Assim, é muito legal As consultas, né? De acompanhamento Depois que você começar o seu tratamento São de seis em seis semanas E aí rola um mix de consulta presencial E de consulta que você pode fazer online Assim que você já fizer todos os seus exames Eles imprimem o seu aparelho em 3D E aí, né? Refilam Você recebe o tratamento Daí depois que o seu aparelho estiver todo pronto Você recebe um kit com as suas plaquinhas todas E todo o seu tratamento ali já de uma vez Essas plaquinhas você vai trocando a cada 15 dias Então você para de usar o conjuntinho que você estava usando E aí abre um novo pacotinho É super sinalizado E é super fácil de você saber e não se perder no tratamento Eles mandam um e-mail lembrando quando você tem que fazer a troca E na plaquinha já vem estampado qual plaquinha que é Então isso é super legal Mas vem estampado num lugar que você literalmente não vê Enfim, os alinhadores são perfeitos Eu não tenho um A de falar do meu tratamento Um A de coisa que deu errado Tudo deu certo Ele superou as expectativas que eu tinha, na verdade Eu conto isso tudo no vídeo Então se você quer saber mais informações Você tem interesse Você pode ou entrar em contato com a sua smile Ou assistir esse meu vídeo que eu vou mostrar tipo Nossa, plaquinhas comparadas uma com a outra Antes e depois Tem tudo lá E todo mundo que decidir fechar um alinhador da sua smile Agora e falar que conheceu por mim Falar, eu vi no vídeo da Karen Bachini Você vai ganhar um presente especial Que é surpresa Não posso contar o que é Mas eu posso contar para vocês que vale muito a pena Então clica aqui embaixo no link E já faz a sua avaliação aí Sem custo para saber mais sobre o tratamento Essa é a hora que eu tiro Fiz uma coisa que é super Tipo, as pessoas vão no banheiro No restaurante Ai gente Tudo bem Quando eu estava fazendo o tratamento do seu smile Eles me autorizavam assim Tipo, ai Por dia você pode ficar sem a plaquinha durante tanto tempo Então eu sempre tirava para gravar vídeo Mas tinha vídeo que eu gravava usando as plaquinhas mesmo Porque não temos tempo para tirar a plaquinha É, gente Hoje eu vou fazer a resenha dos produtos da Ariana Grande Ela não lançou nada de pele O nome da marca dela chama R.E.M. R.E.M. Beauty, né R.E.M. Beauty E eu vou preparar a pele então Usando produtos de outras marcas E assim que a gente tiver alguma coisa da dona R.E.M. Para usar, a gente usa Bom, vou começar com a pele já hidratada E eu vou usar o primer do One Size E esse primer é um primer que dá bastante blur no rosto Eu estou direcionando a aplicação dele Para onde eu quero a minha pele bem lisinha E eu vou deixar, tipo assim, essas partes aqui Que eu não tenho tanto problema Sem o primer Eu também vou usar o hidratante da Clinique Que é o Moisture Surge Na área dos olhos Para me dar aquela extra hidratação aqui Garantir que não vai acumular produto Nem craquelar Nem nada disso Eu vou fazer minha rotina linda E maravilhosa Daí eu resolvi tirar da gaveta Uma base caríssima Que eu preciso usar até o final Que é a base da Clé Depô Que é uma base que Por si só Ela é um acabamento bem hidratante Eu gosto muito de misturar ela Com a base da Nars Mas hoje eu vou usar ela sozinha Hoje a chuva está tão sinistra Que eu estou literalmente fazendo maquiagem com o cachorro no colo Porque ele está com medo Tadinho do chuchu Está bem aqui no meu colinho Bem quentinho Com medo da chuva Devo confessar que eu também estou com um pouco de medo da chuva Está chovendo sinistramente aqui em São Paulo Ele está mal espalhado aqui Eu vou usar o corretivo Tente e Dolly da Lancome Nossa, ele separou Fiquei muito tempo sem usar Ele acabou separando a aguinha do creme Mas aí juntei de novo e tudo funcionou Nossa, eu espalhei a base igual a minha cara Porque está tudo mal espalhado Está uma pele leve Eu achei que eu ia acabar fazendo uma pele um pouco mais pesada do que isso E eu já estava preparada, né? Porque a Ariana Grande, ela usa bastante maquiagem O rosto sempre mate Mas não rolou Acabou não rolando Então tudo bem Eu vou usar o pó da Haley's O Retouch Está aí embaixo nos olhos Aqui eu vou usar com a esponjinha Pressionando E no resto da face eu vou usar com o pincel Eu também vi que as pessoas, elas estavam aplicando Ai, esqueci de fazer o contorno De se aplicando mais pó Vou fazer aqui, ó Eu peguei esse contorno da Fenty Beauty Da Dona Fenty Beauty O vento está fazendo Uh, uh, uh Uh, uh, uh O chuchu Chubaca, dá oi, gente Ai, está com cheiro de chitos Não mame, minha mãe Então, você não quer ir para o chão? Você está tão calor Você não quer ir para o chão? Ele, não Eu, vai Vou dar umas beauty blend derrasada Para esfumar bem esse contorno que eu fiz E aí, agora eu vou passar pó no resto Estou bem chuchuzinha Aí, eu acho que já começa aqui Várias coisas que a gente pode usar Eu não fiz uma compra sábia Vamos ser sincera É, eu deixei de comprar algumas coisas Que eu acho que eu podia estar usando aqui Para comprar outras coisas repetidas Mas, eu estava alucinada Porque vocês estavam pedindo muito Esse vídeo Não tinha nem lançado a coleção E eu já estava nervosa, tremendo Porque eu não ia conseguir comprar E aí, eu fiquei meio que com medo de esgotar E eu comecei a comprar tudo, sabe? Eu falei, ah, vou comprar tudo E aí, eu esqueci de comprar uma das coisas Que eu queria testar Que eram os cílios dela Não comprei Dei mole Mas é o que tem para hoje O mole Eu comprei as bases de sombra Não são bases de sombra São sombras líquidas E eu comprei elas em cores infinitas Ai, em cinco cores Que são essas Olha, as embalagens delas São todas muito escorregadias e gordinhas Então, é... Elas, às vezes, são difíceis de você pegar Se você tem garras, totopau Aí, eu vou fazer assim, ó Eu comprei uma base Que é uma base de sombra aí Não é base de sombra É uma sombra líquida Que é mais ou menos da cor da pele Da minha pele, da pele dela E eu vou usar ela como base de sombra Ou será que é sua base de sombra? Não Chama Tots Liquid Eyeshadow Totopau E aí, a gente vai usar ela como base Para as sombras que eu vou botar aqui, né? Porque eu vou ter que usar alguma coisa Então, eu vou usar a sombra da... Da... Mocinha Ela ficou bem da cor da minha pele Eu achei que ia ficar mais escura Mas não Eu achei que ela espalhou muito bem Mas... Eu tô com uma... Ai, a coisa da sombra líquida, né? Que não tá selada Não ficou com o acabamento que eu... Queria Ainda Mas a gente vai usar mais sombras aí Daí, eu comprei as duas paletas Essa daqui Que é a Midnight Snack Que é a paleta que eu mais gostei E eu comprei a outra também Que é a Babydoll Porque vocês estavam pedindo muito Essa paleta aqui Tipo... Os mais pedidos eram para testar a Babydoll A embalagem de sombra Ela é meio estranha Tá vendo? Que ela não é reta Ela tem todo um aspecto diferente Eu achei que as embalagens Elas são muito bonitas Mas elas são, às vezes, pouco práticas Tipo... De escorregar da mão De você não conseguir segurar Porque aqui, do jeito que ela é Ela faz o dobro de tamanho, sabe? Então, tipo... É uma embalagem que é muito legal Para alguém que está começando uma coleção, né? Que vai realmente prezar uma coisa diferentona Mas para alguém que já tem um monte de produto E quer empilhar, ó... Fica um pouco... É... Um pouco demais Eu acho que eu vou tentar usar essa paleta aqui, ó De começo É... Porque a outra vai ficar uma maquiagem super carregada Então vamos com essa daqui Eu vou começar usando essa sombra aqui Que é quase da cor da minha pele Eu vou usá-la aqui embaixo da sobrancelha Ela é uma sombra macia Que é um pouco esfarelenta Ó, esfarela aqui Para você ver E... Mas ela... Achei boa Não achei ruim, não Eu vou colocar ela nesse cantinho interno aqui também E aí eu estou usando essa sombra aqui, clara Para selar Porque... Né? A sombra em creme que eu passei Só que tem uma coisa Uma das paradas que me incomodou Essa sombra lá não é muito pigmentada Depois que você espalha ela Ela fica bem... Quase nada E... No... Nas fotos da campanha Ah não, tem essa aqui Não Cancela, cancela Tem essa aqui que é super pigmentada Será que é super pigmentada? Não sei, vou testar É... Porque nas fotos da campanha Ela faz uma maquiagem Que tem uma base mais clara, né? E daí eu fui usar aquela base E ficou... Mais escura Enfim Essa sombra aqui É uma sombra que ela esfuma absurdamente bem Mas já é um produto que eu sei que eu não vou conseguir fazer uma maquiagem muito complicada Porque ela vai esfumar uma na outra Então vamos fazer uma maquiagem mais simples hoje Não acredito no que eu vi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Que é o que eu digo todo dia Mas a gente geralmente não faz Eu acho que a gente podia começar com os marrons E tentar fazer alguma coisa com marrom E... Depois tentar usar as sombras líquidas por cima Porque tem uma aqui super marrom, ó Que combina super Mas essa aqui é super bonita com essas cores Eu tô super dividida Tô quase fazendo um olho de cada Tá louca? Não, não vou fazer Não, acho que eu vou ser plano Vamos começar então com essa daqui E eu vou colocar ela bem aqui, ó Pra gente ir testando um marrom em cima do outro Ó, como eu já esperava Ela esfuma muito bem É uma sombra que... Ela não tem tanta pigmentação assim Mas... Ela é extremamente fácil de aplicar e de usar Não é aquela tipo Ai, não tem pigmentação Não, não é isso Mas não é aquela sombra que é extremamente pigmentada Como a gente tem visto alguns lançamentos aí Ó Esfuma como um sonho, sabe? Aí eu vou pegar... É... Sei lá, esse aqui é o marrom mais frio Vou colocar aqui no coco Essa é a pigmentada Senhora Tutopal Ela esfumou bem Mas não tão bem Quanto a mais clara, né? Tá Vamos vir com essa daqui Mais pro meio Tô achando essa e o outro marrom Um pouquinho grudentinhas Também eu tô passando em cima daquela sombra líquida, né? Elas tão ficando muito bonitas Com um pouquinho mais de esforço Ela esfumou muito bem Tipo assim, tá bom Foi uma maquiagem fácil de fazer E não veio uma dificuldade muito alta Eu acho que eu vou fazer dois looks Porque... Que a gente pode Porque eu queria testar muito aquela outra sombra ali Eu vou usar essa sombra aqui Que é a Comet Meu Deus, tem alguma coisa fazendo um barulho aqui Tô com medo Ah, antes de usar a Cometa Vamos usar a sombra da própria paleta Que é brilhosa Essa aqui, mais clarinha Nossa, ela é muito macia É uma sombra brilho, bonita Tipo... Bonita Eu acho que não precisava nem do dedo Pra ter aplicado ela Mas foi bom pra eu ter a textura E agora vamos naquela Cometa Ó E eu acho que eu vou precisar espalhar ela com um pincel Ó Eu achei ela mais clara Sim, mas eu tava esperando mais brilho Será que se eu construo camada? Será que ela constrói? Eu acho que não Que ela já tá tirando a sombra lá Sei lá Eu acho que se eu fosse usar uma sombra líquida Eu queria um efeito assim Ai, olha só Aqui eu fiz uma camada mais grossa Mas... Ela não é uma sombra líquida Que tem um acabamento muito bonito, não Nem feita fina Como eu fiz aqui Nem feita grossa Não me apaixonei, não É... Uma coisa que eu vou tentar Ai, acho que a gente pode guardar isso até pro outro olho Ai, eu vou fazer duas makers sim Eu vou fazer a sobrancelha Peraí Eu vou usar essa sombra aqui Que é a sombra BRB You're right back Totopound Aqui, ó Embaixo Muito bonita a cor dessa sombra Nossa, eu amei, amei, amei Ela é um marrom bem frio Bem rosado assim É... É isso Essa daqui é a BRB Aquela mate Ó Ela é bem bonita Essa daqui fica super bonita, ó As mates, elas são mais legaizinhas, né Mas ainda tem uns probleminhas Que eu consigo ver Principalmente Que ela tá se expandindo pra sempre Socorro Pigmentada Mas aqui na pálpebra Ela tem uns probleminhas Mas eu acho que essa passa, sabe Essa fica legal A gente tem o lápis branco Que eu acho que eu vou guardar pro próximo vídeo Temos o delineador preto Que eu acho que aí cabe bem nesse aqui É um delineador De ponta de feltro Mas é bem Bem, bem macia Nossa E ele faz uma linha muito fina De aplicação Assim, esse delineador É muito legal Vou tentar me arriscar E fazer um gatinho Assim, tipo Daquele que volta Igual ela fez Ai, caguei Nossa, caguei muito Socorro Nossa, acho que essa foi a maquiagem mais Porra Que eu fiz esse ano Porque esse delineador Ele engana muito Tá ficando pior Ai, socorro Acho que esse delineador Ele me deixou tão confiante Que fico confiante até demais Pior é que eu não sei Como eu vou consertar isso daqui Acho que não tem como Deixa eu ver se eu virar Em meu Winehouse É que assim, ó Eu não consigo ter Muita precisão Com um delineador De ponta de feltro No meu olho 100%, sincera Eu já tenho algumas texturas Aqui que não deixam Ele ficar reto, reto E se eu tivesse gravando Tipo, de longe Ou com uma qualidade menor Que não fosse 4K Vocês não iam ver Mas, por causa do 4K Vocês veem sim Então, às vezes Eu tenho que usar Um delineador líquido Ou até no pincel Pra conseguir consertar Ó Esse aqui é da Ofra Ó quando eu consigo fechar E deixar um acabamento Tipo, limpo É, agora que não tenho O que fazer Mas conseguiria Não, e tipo Eu fizer alguma coisa Nesse olho E ficar certa Eu não vou conseguir Fazer jamais Do outro lado Até que assim Agora eu não tô Me incomodando muito Não Mas assim Esse negócio Do delineado É difícil Eu achei o delineador Dela bom Acho que é um dos melhores Pontas de feltro Que eu já usei Mas por causa Da minha pele Não ser fininha E jovem E tal Eu não consigo Ter um acabamento 100% Por causa Da textura Da minha pele O delineador Feito com carinho Dessa vez Ó Eu acho que ele Pra um É, ponta de feltro Ele é muito bom Ele dá uma precisão Bem boa Mas ainda assim Não é o meu tipo Favorito De delineador Nossa Eu nunca vou conseguir Fazer isso aqui Se eu puxar Aí eu consigo Desenhar retinho Ó Tá super reto Super reto Cara Será que eu só desisto E passo pra próxima Será que eu dou uma De serreira guerreira Vamos só passar pro próximo look O que é que vocês acham Eu acho uma boa ideia Ah, vamos testar uma cor De delineador Aqui antes De delineador não De iluminador Porque eu comprei Quatro cores Só assim Faltou noção Ah, e vamos usar esse aqui Ó Que é o Miss Saturn Miss Saturno Que eu acho que esse aqui Vai ficar um pouco escuro Pra mim Daí como a gente já tá Ai, nossa Que bonito Tudo bom Não, mas ele fica Um pouco escuro Pra mim mesmo Eu acho que aqui Na bochecha Eu ainda vou conseguir Me safar Mas se eu botar no nariz Vamos ver Daí dá pra ver Que ele tá escuro Mas aqui ele ficou Bem bonito E quanto mais Eu tô passando Mais ele tá Construindo Ó Vou passar mais Pra ver como ele Marca a textura Achei que leve Assim E aqui ó Tem os quatro Iluminadores Esse aqui É o mais próximo Da minha pele Aquele que eu achei Que ficou um pouco escuro Tem o amarelo Que tá bem amarelo Aqui O lilás E o verdinho Todos eles São bonitos Os iluminadores Eu gostei Eu vou tirar essa maquiagem E vou voltar Pra gente começar A outra Porque claramente Isso aqui não vai rolar Vamos de novo Eu botei um pouco Mais de cobertura Nessa pele Deixei ela um pouco Mais mate também E eu vou usar A cola da NYX De sobrancelha Que é um produto Que as gringas Tão falando Que é maravilhoso E é baratinho Tá louca? Eu já preenchi A sobrancelha E eu deixei ela Bem escura Porque a Ariana Muitas vezes Ela usa a sobrancelha Mais bloco Tipo mais escura Mais preenchida Daí eu achei Que seria legal Se eu carregasse Um pouco mais Mas aí eu passei A cola da NYX Ela já suavizou super Essa cola Parece uma cola mesmo Tipo quando você tá passando Ela até olha Não sei se dá pra ver aí Mas ela vem e volta De... Bem cola Caraca Acho que isso aqui Dá pra colocar Uma peruca na cabeça Se eu tentar Eu acho que isso aqui Vai secar Eu espero Porque senão Eu passei demais Nossa E agora? Eu vou esperar Mas eu realmente gostei da cola Ela é bem legal É... Tá bom Deixa eu fazer um resumo Do que eu achei Dos produtos até agora As sombras que a gente usou Líquidas São muito legais A paleta Eu achei ela bem legal Eu achei que ela é legal Pra quem gosta de maquiagem básica Ou iniciante Tipo Eu não me satisfaria Com essa paleta Não é um produto Que eu recompraria Porque as cores São muito básicas E a gente já sabe Que eu gosto É de cores Muito vibrantes E muito brilho A sombra também Que a gente usou Líquida As cores mate Eu achei muito boas A cor brilhosa Que a gente usou Eu achei ela ok Ela não é brilhosa De ter glitter E um super brilho Ela tem um brilho Meio opaco Não sei explicar Mas ela é bonita Mas não me faz Não é um produto Que eu ia falar assim Meu Deus Eu quero muito usar Essa sombra hoje É um produto Que eu acho Que eu ia acabar esquecendo Na minha coleção Tô tentando tirar um pouco Da cola Com um pincel É... Tô com medo De não secar Eu já fiz A maquiagem Eu já refiz a maquiagem Não quero refazer de novo não É... O que eu tava falando? Não é uma sombra Que eu falaria assim Nossa Eu queria usar aquela sombra Porque ela quer Aquela sombra muito bonita Mas também não é uma sombra Que eu me arrependeria De ter comprado não A paleta eu acho que Eu, Karen Bakini Me arrependeria um pouco Porque as cores São meio chatas Mas Ela acabou de começar Uma marca É muito difícil Pra alguém Que acabou de começar Uma marca Já lançar uma paleta Colorida E falar Vai ser tudo colorido Porque o que vende É mais neutro O que todo mundo Quer comprar E ainda mais As fãs da Ariana Ela usa uma maquiagem Muito neutra Muito aquela paleta Só que eu acho chata E assim Não é pra mim Mas se eu fosse dar Pra uma pessoa assim Mais jovem Que tem menos maquiagem Tem tipo assim Uma, duas paletas E realmente usa Esse tipo de maquiagem Eu acho que teria uma compra Muito, muito certeira Porque Ela é fácil de usar Tem algumas sombras Mais pigmentadas E outras de menos Não tem nenhuma sombra Assim que brilha muito E é a estrela da paleta Mas é uma paleta bonita Tipo Cara de rica É isso Eu achei o iluminador Também muito bonito Não é aquele iluminador Que brilha Tipo Igual as Blogueira brasileira Faz que tipo Nossa Acende um glitterzão aqui Mas é um brilho Que vem de dentro A sombra líquida Eu acho que tem que usar Com muita cautela Porque ela Porque ela fica na beira De ficar cagada Não as mates As mates estão ok Mas a brilhosa E eu acho que a gente Vai ver isso Mais agora Que a gente vai usar Essas duas aqui Principalmente porque Essa cor aqui A lab Eu já vi algumas pessoas Reclamando dela Dela ficar muito grossa E não conseguir esfumar E ter uma sombra bonita Eu acho que na minha mão Tá tudo bem Tá bem bonita Olha Mas eu não sei Como vai ficar no olho A gente vai descobrir Agora Então vamos pro olho Nossa A sombra A cola da Green X Ainda não secou Eu achei ela um produto Muito bom Mas também Uso com cautela Então eu vou começar Usando A paletinha Vou fazer tipo Uma base bem básica Pra gente Usar as sombras Dedicar o nosso look Aquelas sombras Brilhosas ali Porque Eu também acho Que essas aqui Não vão ser tão brilhosas assim Eu vou começar usando Essa daqui Eu vou colocar ela no côncavo E aqui também tem uma diferença A gente tá usando Em cima de uma pele selada Sem nenhuma base E na outra que a gente fez A gente tava usando Em cima da sombra Da própria marca Então a gente tá tendo Um outro cenário aqui Pra ver como a sombra Vai se comportar De início Eu já posso dizer pra vocês Que ela agarra bem menos E esfuma ainda melhor Olha só esse esfumado E essa cor aqui É o meu ponto fraco Eu compraria uma paleta Por causa dessa cor Porque ela é um marrom Acinzentado Que fica muito bonito Eu acho que fica muito bonito E combina muito Com o meu subtom Que é rosado Que é um subtom frio É louco né Porque parece que rosado Vai ser uma cor quente Mas não Eu achei essa sombra Muito bonita Essa sombra aqui A gente já usou né A gente usou aqui E ela já foi legal Eu também gostei muito Eu gostei muito dessa sombra Tipo entre essa E aquela paleta Eu gosto muito mais dessa Mas eu tenho certeza absoluta É que aquela outra Vai vender muito mais Do que essa Daí eu vou usar Eu vou fazer swatch Bote no dedo Dessas sombras brilhosas Pra gente ver o que a gente Tá trabalhando aqui Bem mais brilho Que da outra paleta Ó Tem uma preta Um azul E uma prata A preta Me atrai muito A azul e a prata também Essa é uma paleta Que talvez eu compraria Tipo sendo uma pessoa normal Não normal Mas assim Se eu não tivesse um youtube E fizesse isso Pra profissão Como uma cara Em baquine normal Eu acho que Essa daqui seria Uma paletinha de neutro Que eu compraria É Vamos tentar Usar O azul E eu vou usar Com o pincel mais firme Porque já são sombras Mais pigmentadas Que podem cair né E tipo manchar Que a gente não quer Estragar Nosso rolê Vamos tentar azul Hum Mesmo com o pincel mais firme E eu dando batidinha Ela tá caindo um pouquinho Já era uma coisa esperada Dessa sombra tá E deixa eu ver Como vai esfumar aqui Ela meio que some Quando você esfuma Tenta pegar um pouquinho mais Com esse pincel fofinho Vamos ver se eu consigo Pimentar esfumando Vou pegar aquela sombra Essa aqui ó E vou Fazer Aqui De novo Pra esfumar mais Essa sombra azul E eu achei assim Que Ela esfumou bem Ela caiu muito aqui embaixo Vamos ver se vai sair Sem grudar Sem manchar a pele Eu acho que manchou um pouquinho É uma sombra mais difícil De trabalhar mesmo É Mas eu acho que Hoje a gente já tem No Tem dentro do Brasil Gente Formulação melhor Do que essa Dessa sombra aqui Então não é uma sombra Que eu sairia correndo Pra comprar não Porque eu acho Que ela tem um pouco De pro É uma sombra É uma sombra Um pouco problemática Gente Eu acho que Tomei muito café Hoje de novo Pra variar Tô vindo com o maior Cuidado do mundo Gente Hoje Essa noite Que eu sonhei Que eu me declarei Pro Felipe Neto Falei Olha Se eu não tivesse Casada Felipe Neto Tipo Fossei o mais aleatório Que eu acho que eu já tive Na vida E eu acordei E falei O que que é isso Eu nunca me declarei Pra ninguém Nos meus sonhos Gente Eu não sei nem de onde Veio o Felipe Neto Na minha mente A única coisa Que eu lembro dele E que é muito clara Na minha mente É Fui no shopping Gastei um montão de dinheiro E tá aqui o unboxing Que é assim Pra mim é icônico Pra mim o Felipe Neto Veio o blogueiro ali Foi maravilhoso E gostei bastante E assisti os unboxings Mas de ter curtido o unboxing Pra me declarar pra ele Foi tipo um grande passo E eu Uma mulher casada Me declarando Para uma outra pessoa E eu não devia terminar Ainda bem que não foi português Se não Tinha terminado comigo Ali mesmo No meu sonho Olha Eu não gostei muito não Pra ser sincera Não achei que ficou bonito Eu achei que a sombra Ela Tem algumas sombras Que você coloca ela E elas ficam num lugar Que são sombras mais durinhas O problema que aconteceu aqui Foi que essa sombra azul Ela é muito macia Quando eu vim com a outra sombra em cima E tentei esfumar A sombra azul Ela começou a andar E aí também foi o problema aqui Se ela fosse um pouquinho mais durinha Não tinha acontecido Essa cagada aqui Tipo Quando eu varresse ela com o pincel Ele teria saído Mas ele não saiu Então eu achei problemático Eu acho que eu vou achar Bastante coisa aqui problemática Ai meu Deus Eu vou testar a maquiagem A lab coat Essa aqui No cantinho interno ali Nossa o que tá acontecendo Tipo eu não vejo ela aqui Tão vendo sombra aqui? Parece que falta um pedaço Nossa As pessoas falavam Que ela ficava com Olha o aspecto que ficou E eu nem tava com nada embaixo Pra ela fazer isso Só se eu aplicar Só com o aplicador assim Mas não dá lá A borda Deixa eu ver Parece que quanto mais Passa mais caga Essa daqui É a lab coat Aplicada sozinha E bem pouquinho E aí eu vou bater com o dedo Pra ver se rola Acho que ela tirou um pouquinho Da base super levinha Que eu tava usando embaixo Sabe Um pouquinho assim Vou tentar adicionar um pouco mais Mas mesmo assim Um pouquinho com o dedo Eu já consigo ver o efeito Tipo Meio Estranho Que ela dá Essa cor Lab terrível Não te recomende Muito feia Não gostei E aí eu vou tentar A outra cor Que é a cor Science Fair Feira de Ciências Que eu pensei De colocar aqui Como transição Essa cor é bem bonita Vou tentar chegar Ela pra cá Pra ver se Meio que ela Tira essa sombra Aí ó Olha Essa cor é bonita Respeita a Ariana Não Mas tipo assim É bem complicado Ela fazer uma linha De maquiagem E daí metade Das sombras funcionarem As outras Seriam uma qualidade Porque tipo Essa aqui Do cantinho Eu não acho Que eu conseguiria Fazer ela funcionar Sinceramente Mas essa azul Ficou Bonita Mas ela também Tá com um buraco Aqui ó Difícil Talvez as outras Por serem mais próximas Do meu tom de pele Eu não vi Essas falhas Ó Encontrei Ela tá problemática Aqui Não sei se dá pra vocês Verem Mas eu tô vendo Que tá faltando Um pedaço de sombra Bem triste E nesse olho daqui Eu vou passar Science Fair Sozinha Pura né Eu acho que Ela já tem problema Mesmo Pura ó Ela não fica Muito uniforme Não Aqui tá faltando Um pedaço Sei lá Eu vou tentar Passar Uma camada Essa daqui Se você for fazer Um recorte Mais duro Tipo isso aqui Assim ó Eu acho que Ela até rola Mas Quando você Tenta esfumar Aí os problemas Aparecem Mas assim Ela até ficou bonita Eu fico me perguntando Se é o meu espelho Que tá sujo Ou se é a sombra Que tá estranha Será que é o monitor Que tá sujo? Eu vou tentar Porque eu não vou Desistir nunca Colocar a sombra Aquela azul Por cima Só que eu não tô gostando Não Eu acho que Essa paleta aqui Ela é muito difícil Muito problemática A outra Eu conseguiria Confiar Que se eu desse Para uma pessoa Que sabe pouco De maquiagem Ela se virava Agora essa aqui Não consigo nem eu Me virar Não que eu seja Uma grande maquiadora Mas faço isso todo dia Pelo menos Alguma coisa Tipo Sei Sabe Eu não tô conseguindo Trabalhar Pra mim tá manchado Sei lá Tô ficando louca Tô tentando esfumar Com as cores mates Mas aí É muito difícil Porque agora Os mates Estão arrastando O azul Então Ficou um problema Eu vou tentando Sigo tentando Vou tentar trazer A cor Clara aqui Pra ver se eu consigo Dar um truque aqui Sem ficar acinzentado É Foi problemático Clã Eu vou tentar Dar mais uma chance Pra essa Dar mais uma chance Não né Sei lá Essa lab coat Eu pensei em colocar Ela embaixo E agora Eu vou ter que pôr Alguma coisa ali Porque Tá tudo cagado De sombra azul Nossa Tá mais cagado ainda Ele conseguiu Craquelar O meu corretivo É gente Aquela sombra ali Eu acho que Pode tacar No fogo mesmo Porque Não vou tá conseguindo Eu vou tentar Consertar a minha olheira Nossa Olha esse corretivo Que louco É esse aqui Da Item Beauty Tudo bom Item Beauty Essa cobertura aí Agora dá até Pra fazer aquela técnica Da Kardashian Que fica Um triângulo Aqui embaixo Se teve algo Que esse corretivo Fez Foi cobrir Gente Que bom Eu vou aquecer Um pouquinho o tom Usando o corretor Da Nars Como de costume Todo dia Quase que eu pego Mais corretivo Olha Mesmo assim Não ficou um olho Que eu Nossa Me orgulharia Ah Vou botar Glitter ali Sei lá Pedra Vou botar Tudo aqui Assim Não Achei bom Não Mas Não vou refazer Essa maquiagem Pela terceira Minha décima vez Eu acho que Aquela primeira Ficou bem melhor Aqui Vou botar um pó Aqui Nossa Chama a polícia Aqui ficou muito feio Olha Aquela sombra Não saiu Também eu não tirei Só fiquei passando Coisa por cima Sei lá O que eu faria aqui Tiraria a maquiagem Voltaria chorando Pra casa Vamos testar o lápis branco Que é o que restou Que daí a gente já vê aqui Assim Assim Ele pegou Mas eu Gostaria que ele Fosse um pouquinho Mais pigmentado Achei ok o lápis Honestamente Ok Aqui eu tô aplicando O lápis branco Fora da linha D'água Acho que ele até Pigmenta bem Ele é um pouquinho Mais duro Tipo uma textura De cera Assim Mais do que eu gostaria Gosto quando ele Fica mais molinho Sabe Aí ele dá Essa puxada Não é todo Rui não Pior que eu não tenho Nem nada Tipo assim Eu posso passar aqui No canto pra iluminar Ah tem os Iluminadores Eu comprei o verde E o roxo Vamos tentar esse roxo Aqui ali no cantinho Interno Vai que Tá vendo aquele glow Que é um brilho Mas que é opaco Ele também Esse aqui também tem Eu achei ele bonito Mas assim Eu não vou usar ele Na minha vida real Tipo Então é um grande Pote de sombra Mas é bonito E vamos passar o verde Embaixo aqui ó Porque aí a gente já Elimina os iluminadores Ele não é tão verde Assim Ó Tô intergalática Intergalática Meio triste Assim Vamos pra máscara de cílios Tem um aplicador Super engraçadinho Porque ele tem Dois buracos No meio Tô vendo Eu passei só no Pertinho da pálpebra E aí depois eu passo A segunda camada Cobrindo tudo Ele tá dando Um volume Tá separando bem Mas nada Uou Por enquanto não A máscara A máscara Aqui tá com uma camada E sem nenhuma sombra Embaixo Eu acho que embaixo Eu vou tentar passar Uma máscara branca Pra tentar salvar isso Não Tipo tá Não tem salvação Agora Já estamos Um pouco Sei lá Além do ponto De salvamento Salvamento Será que essa palavra existe? Será que é salvação? Essa é a máscara da Colourpop E vou passar mais uma camada Mas tipo assim A sombra de cima Tá muito feinha Tadinha Ariana Grande Devia ter ficado Só com perfume Ah, eu achei a máscara ok Mas nada demais Devia ter comprado o cílio, né? Eu acho que o olho Tá bem ok Mas eu consigo ver Muitos problemas Nele Infelizmente A máscara, ó Com duas camadas Eu vou usar o iluminador Miss Venus Esse aqui Eu vi muita gente Abogiando Fiquei curiosa Pra testar ele E eu vou passar o blush Por cima dele E o contorno também Ele é bem amarelo Será que todo mundo Tava elogiando aquele Que ficou um pouquinho escuro Pra mim? Agora eu não sei Me perdi Se o negócio Era intergaláctico Aqui estou, né? Esse amarelo Ele é tão intenso Que ele é quase Uma cor fantasia mesmo Vou usar o contorno Da Victoria Beckham Eu vou contornar bastante O meu rosto Eu vou começar com a cor mais escura Exagerei um pouco Quando não? Eu vou usar a cor clara Pra dar uma esfumada Aquilo, né? Tudo bom Que ficou bem Tem sombra azul até no meu bigode E eu vou usar um blush Eu vou usar esse aqui Que chama Pink Sky Da Bare Minerals É um blush bem bom A cola da NYX Ela ficou meio opaca Mas talvez seja por causa do pó Ela tem esse efeito mesmo Opaco Meu Deus Aqui que eu botei demais Tá muito grudado Socorro E eu passando mais Exageros E quando a gente não faz Nem Pelo menos se eu exagerar E ficar mais ou menos Aí pode falar Ah, porque ela passou muito, né? Passar um pano pra Ariana Porque fiquei um pouco frustrada Fiquei Até tô desejando Que eu não tivesse feito essa maquiagem É tá com pó mesmo aqui Vou consertar essa sobrancelha Peraí Enxin Eu fui tentar consertar Sobrancelha Ficou muito pior Então o que eu vou fazer Eu vou passar a iluminadora dela E vou fingir que ela era de propósito Tô tentando achar o iluminador Enquanto o negócio da NYX tá molhado Tá bom E daí é esse Iluminador roxo Que vai ter que ser esse Não tem outra escolha Tudo intencional, ó Fazia um monte de tempo Que eu não testava maquiagem de decepção Testei várias nesse vídeo Olha a minha cara, velho Um desastre Mas acho que assim Tá lúdico, sabe Passa Vamos testando os batons Eu comprei Dois batons O batom dela assim A embalagem é meio desajeitada Mas é bem bonita Twilight Driving Não sei o que Eu vou tentar esse Twilight aqui Que ele é um marrom Vamos ver Que delícia o batom Hum Esqueci que eu tinha feito a boca ontem Ai, que dor Ele desliza muito bem É bem hidratante Tem um cheiro bem gostoso Doce Minha boca tá toda inchada Porque eu fiz preenchimento Me dá sede Óbvio Que ia me dar sede Óbvio E essa daqui É a Twilight E aqui A embalagem é legal Bonita Mas tem um erro De embalagem Muitas vezes Faz assim, entendeu E aí raspa o batom É uma embalagem bonita Sabe Bem Bonitona Eu gostaria só Que isso aqui, ó Não pudesse ser feito Essa daqui É a Divine Move Não é o tamanho da boca Da criatura Não, pera Eu vou tirar O batom É bonito Gostei Compraria Mas me deu sede Triste Daí a gente tem opções Aqui ainda A gente tem um lip tint Hum Eu não achei eu bater O ruim não É porque Eu não ia conseguir Fazer ele ficar retinho Por causa da minha boca Tá Sido feita recentemente Temos um lip tint Aqui Eu comprei Três cores Eu tava com realmente Esperança que ia ser Um bom lip tint Eu vou tentar esse aqui Que é o roxinho Que é Lip Stain Miss Berry Pigmentada Mas é difícil Esfumar ele Mas ele é bonito Não sei se eu gostei Não Deixa eu tentar Essa aqui Que eu tô passando É a Popular Gostei não Ficou tudo manchado E esse aqui É o Be Popular O meu lábio Já tá Mais Manchadinho Mas esse aqui É o Full Out Esse aqui Ficou bem legal Agora né E ele é Difícil de sair Ó Ó Ele manchou mesmo O lábio Então Isso é um ponto positivo E aí tem os gloss Que eu também comprei dois Vamos testar o rosto Né Porque a gente já tá Na pegada Elfo do espaço Eu achei que era É assim ó Caraca Eu acho que eu gostei do gloss Também pelo menos de algo Não é Meu rico dinheirinho Chora Senta aqui Vamos conversar Vem cá Olha Se eu me esforçasse E colasse bastante pedra E botasse uns glitters Eu conseguiria salvar Essa maquiagem Só que o objetivo Desse vídeo Era testar a linha Da Ariana Grande Eu testei E eu não gostei Eu achei que As coisas da Ariana Grande Da Ariemo Ariemo Elas Tem uma qualidade Um pouco baixa Pelo preço que elas custam Elas tem aí Basicamente O preço da Da Hair Beauty E Apesar de ter Alguns itens Mais ousados Né Eu acho que Se a gente for comparar A linha A Hair Beauty Que é da Selena Gomez Com a linha A R&M Que é da Ariana Grande Ambas são maquiagens Para jovens Que estão começando A se maquiar Eu acho que A da A Rare Beauty Ela também tem um apelo Que é mais Pele nua Tipo Mostrar Só corrigir Uma coisinha ou outra Na sua pele Mas deixar realmente A sua pele brilhar Que eu acho um ponto Que é muito legal A linha da Ariana Tinha essa coisa De ser mais lúdica Eu achei que Os iluminadores São legais Mas ao mesmo tempo Eu também acho Que você consegue De uma ou outra Marca mais baratinha Comprar tipo Aquelas paletas Que tem quatro iluminadores Que são lúdicos Assim Esse iluminador Que eu usei aqui O amarelo Eu vou ficar com ele Ele é muito bonito O outro que eu tinha usado Na outra maquiagem também Ele era muito bonito O que era mais escuro Que a minha pele Só que eu achei Que tem mais erros Do que acertos Nessa linha Tipo A paleta que é neutra A paleta de sombra Que é neutra Ela é legal Porque ela é neutra E ela é fácil E tal Mas poxa É uma paleta de sombra Que já foi feita Por tantas marcas E aí ela entregou Naquilo E no resto Que era o diferencial Não Eu achei os lipstein Bem Assim Não gostei muito Eu achei que o da Avon É um pouco melhor Honestamente O gloss eu achei legal Não me deu sede O me dar sede É uma questão minha Pessoal mesmo De alergia A algum ingrediente Não quer dizer Que o ingrediente É bom ou ruim Só quer dizer Que é incompatível Com o meu biosistema Sei lá O batom eu achei bom Mas ele me deu sede Eu não vou manter ele por causa disso Esse lipstein eu até daria uma segunda chance O gloss eu achei legal A paleta de sombras dessa aqui Eu achei bem ruim As sombras líquidas Eu achei que as que não tem cor de nada São ótimas Mas as que são brilhosas E que aparecem São bem mal formuladas A máscara eu achei ok Nada demais E eu achei a linha em si Bem fraca Bem, bem fraca Eu tava esperando mais Realmente Mas eu também já tava com as minhas expectativas alinhadas Sabendo que Geralmente quando lança assim Maquiagem de famoso Que eu não vou gostar Porque eu sou muito chata E é sobre isso Eu não gostei Porque eu sou muito chata Tô chateada Tô, tô frustrada Tô Adoraria que essa maquiagem tivesse saído muito legal Sim Fiz duas maquiagens Sim E eu acho que às vezes Só não é pra gente mesmo Então É isso Sobre isso E tá tudo bem E não tá tudo bem A conclusão desse vídeo Gente, eu refleti bastante Eu voltei pra uma conclusão Que Me É uma conclusão ótima Depois de muita reflexão Tô, tá, pá? Eu refleti muito No que que eu achei Da linha da Ariana Grande Eu também somei muito Com o conhecimento Tudo que eu adquiri Da linha da Selena Gomez Também com o lançamento Da Lady Gaga Qual foi o outro? Rihanna E daí um monte de gente Que é celebridade Vai lançar Linhas de beleza Tanto celebridades Quanto celebrebloggers Totopá E eu acho que a gente A gente precisa se perguntar Sobretudo eu Preciso me perguntar Será que se eu visse os produtos E eu não soubesse Que eles são produtos Da Ariana Grande Será que eu me interessaria Por eles? Eu fiz uma análise Friamente calculada E a resposta é Não Eu não teria me interessado E não Eu não teria comprado A única razão Que eu me interessei E eu fiquei tão animada E eu tive Alguma expectativa É porque São lançamentos De uma pessoa Que eu admiro tanto Que eu gosto tanto Que eu sei todas as músicas Que eu amo tanto E aí Acabam acontecendo decepções Igual aconteceu Com a linha da Selena Com a linha da Lady Gaga Com a linha da Fenty Eu acho que Dessas todas A gente pode Eu posso dizer pra vocês Que eu mudei muito A minha visão Da linha da Fenty Beauty Hoje eu acho que ela Não só mudou O mercado de maquiagem Nacional e internacional Quanto ela tem adicionado Produtos muito bons Na linha dela Eu não sei se a Rihanna Realmente curte fazer A sua própria maquiagem Porque ela Sempre que aparece Ela tem alguém Maquiando ela Mas apesar disso Ela tem lançado Maquiagens que Tanto agradam pessoas Que tem pele seca Tanto quanto pele É... Não seca E ela tem conseguido Realmente trazer Muitas novidades De maquiagem A Hair Beauty Que é da Selena Gomez Eu também mudei um pouco A minha opinião Vendo o tanto De pessoas que curtiram A linha Realmente eu acho Que não são Pro meu estilo Que eu sou uma pessoa Que consome um pouco De maquiagem Um pouco mais pesada Mas ela tem lançado Bons produtos E produtos Que a comunidade Tem gostado Até a Miley Milibral Ela Também lançou Uma linha De cuidados com a pele Que tinha maquiagem Que foi tão decepcionante Que não teria sido Uma linha Que eu compraria Nenhum produto Se não fosse dela Então Eu acho que é um exercício Bom tanto pra mim Conto pra vocês Tentar separar cada vez mais A pessoa Da marca E eu tentei fazer isso Mas a verdade é que Quando a celebridade Ela anuncia A marca Você fica com expectativa Você fica achando Que vai ser uma coisa Uma legal E quando é uma coisa Que você não gostou Eu pelo menos Acabo levando um pouco De... Pro lado pessoal Sabe? Foi assim com a... Por exemplo Com a Rihanna Por tanto tempo Tanto tempo eu comprava Tudo dela Tanto tempo eu ficava Chorinha Se não me engano Ela lançava qualquer coisa Eu comprava de novo Porque era Rihanna Então é uma coisa Que eu tenho aprendido Ao longo dos anos E que eu acho Que a gente vai ter que aprender Cada vez mais Visto que cada vez mais Celebridades estão lançando As suas linhas de maquiagem Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um joinha E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até o próximo fracasso E até o próximo vídeo